O Dica Simples hoje traz pra vocês uma receita de economia. Você vai multiplicar e potencializar um limpador perfumado. Com um litro você vai fazer mais três litros, totalizando quatro litros. É simples e fácil. Venha conferir o passo a passo. Então, aqui na minha bacia eu já deixei 2 litros e 700 ml de água em temperatura ambiente. E nós vamos acrescentar duas colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato, gente, além de ser bactericida, ele é ótimo aí pra limpeza, né? Ótimo pra clarear, tá? Aí você vai colocar e vai misturar bem até dissolver por completo. Agora, eu tenho aqui 100 ml de detergente. Eu estou usando detergente de mercado. Aí você vai colocar e vai misturar bem. Agora, nós vamos acrescentar 50 ml de amaciante. O amaciante, gente, é ótimo pra você usar ele aí no piso. Ele dá um brilho e deixa tipo uma película, sabe? Seu piso vai ficar com um brilho maravilhoso. E além de perfumar o nosso limpador aqui, tá? E misturem bem. E hoje eu vou usar esse limpador perfumado, gente, que ele é maravilhoso. Essa marca aqui, mas você pode usar o limpador aí da sua preferência, tá? É um litro de limpador perfumado, que nós vamos multiplicar e potencializar. De uma forma bem simples, fácil, rápido de fazer. Misturem bem. Misturem bem. Agora, gente, eu vou acrescentar 100 ml de álcool. O álcool, além de ser bactericida, tá? Ele vai ajudar a conservar o nosso limpador. E também é ótimo pra limpeza, né? Essa porcentagem que eu estou usando é o 70%. E agora é só você misturar bem. E olha só, já está pronto o nosso limpador perfumado. Multiplicado e potencializado. De uma forma aí, bem simples de fazer. Vou colocar nas minhas garrafas e já volto com vocês. Eu já coloquei aqui nas minhas garrafas. E olha só, gente, quanta economia. Com um litro, você vai multiplicar, potencializar o seu limpador perfumado aí da sua preferência, né? Fazendo aí, num total de 4 litros, né? É muito simples e fácil de fazer. E eu espero que vocês tenham gostado. Gente, desejo a todos vocês um feliz ano novo, cheio de bênçãos, tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, da família de vocês poderosamente. Obrigado a todos aí, pelo carinho, pela atenção, pelas orações, né? Que eu sei que tem muita gente aí que continua orando pela vida da Lorena. Graças a Deus, ela está recuperando bem, tá? Obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Fiquem todos com Deus. E aí